O Koenigsegg e Yesco bateu um recorde, mas não foi de velocidade máxima. O meu vídeo mais visto até hoje aqui no canal Autotelling é o episódio 30, onde eu contei como que o Christian criou a marca Koenigsegg. E contei lá também todos os detalhes, todos os desafios dos seus primeiros anos, desde fábrica pegando fogo até troca de motores, teve de tudo. Koenigsegg é o sobrenome da família do Christian e a marca hoje vale algo ali em torno dos 100 milhões de dólares. Agora já pensou se algum primo distante do Christian que tenha o mesmo sobrenome Koenigsegg já imaginou se ele tivesse tentado registrar a patente da marca primeiro? Imagina o tamanho da briga que ia ser. Se bem que o sobrenome deles não é Zuckerberg, né? Então acho que não ia acontecer. Mas enfim, eu sou careca igual o Christian e com a calvície vem a sabedoria. É por isso que eu parei de perder tempo e eu fiz o registro da marca Autotelling. Autotelling Corporations é real, o meme é real. Vocês podem até roubar minhas ideias de vídeo, mas a minha marca agora é 100% minha. E essa tranquilidade de ter a minha marca protegida juridicamente só foi possível graças a nossa empresa parceira aqui da Autotelling, a PCR Marcas e Patentes. Eles cuidaram de todo o processo e eu recomendo demais que você faça o mesmo. Proteja a sua marca. Eu vou deixar todos os links de contato aqui da PCR aqui na descrição e no comentário fixado. Sigam eles no Instagram também. Deixo aqui um abraço pra eles, foram muito intenciosos. Logo, logo eu vou poder colocar o Rzinho aqui de marca registrada. Ai, que legal! E já que eu comecei o vídeo falando sobre nomes e sobre marcas, né? Vamos aqui já começar esclarecendo uma coisa. A pronúncia do nome desse carro, que é o tema desse vídeo, é IESCO. Como se fosse escrito assim, ó. I-E-S-C-O. Não é GESCO, não. Quando ele segue GESCO ou Jéssica, nem nada do tipo. Em sueco e em várias línguas dos países escandinavos, a letra J tem o som da nossa letra I. Então é IESCO, ok? Fala direito. Aqui no Autotelling a gente pronuncia as palavras do jeito correto ou a gente fica cringe tentando. O nome IESCO pode significar ou corajoso ou orgulhoso, o que encaixa bem com a proposta desse carro. E como o nome do Koenigsegg Jemera foi escolhido pela mãe do Christian, ele aqui nesse carro fez uma homenagem ao seu pai. IESCO von Koenigsegg é o pai do Christian e foi quem injetou muita grana no início da marca. Então foi uma linda homenagem aí. O carro Koenigsegg IESCO foi apresentado originalmente em 2019 no Salão de Geneva, até então como modelo pré-produção. E dizem as más línguas que todas as 125 unidades planejadas foram vendidas ali mesmo naquele evento. Ah, é só que daí depois disso tivemos lá o morceguinho chinês, né, travando o mundo todo. Então por isso a produção tanto do IESCO quanto do Jemera acabaram atrasando. A diferença é que a Koenigsegg atrasa, mas entrega os melhores supercarros do mundo, né, diferente da Tesla, que só enrola. O IESCO foi desenvolvido e a sua produção provavelmente vai encerrar antes do Tesla Roadster entrar em produção. Maior golpe da história, mas enfim, vamos voltar ao foco. Ao longo desse vídeo nós vamos quebrar várias informações erradas que eu já vi circulando por aí na internet sobre o Koenigsegg IESCO. Uma delas era o nome e a outra delas é o motor. Você vai ver gente dizendo que ele é 5.0, o outro dizendo que ele é 5.1. E bom, o motor tem exatamente 5.065 cilindradas. Então o correto, pelo menos até onde vai o meu conhecimento, seria abreviar com 5.1. Mas o site oficial da Koenigsegg chama ele de 5.0. Eu acho que é por marketing, fica mais fácil. Outra informação errada que eu já vi circulando em muitos lugares é de que o Koenigsegg IESCO tem o sistema Free Valve. Eu tenho dois vídeos aqui no canal já explicando como que funciona esse sistema livre de comando de válvulas, que é da origem do Koenigsegg Jamiura. Mas o IESCO não tem. Até porque por cada cilindro são 4 atuadores eletropneumáticos, então você imagina 4 atuadores desse em 8 cilindros. Ia ficar um caos. Mas eu acho que no futuro pode ser que tenha. E o motor do IESCO, segundo o site oficial da Koenigsegg, ele é o Hot V8, o HV8. Ele é um motor 5.0, então, na nominocatura original. V8, biturbo, de 4 válvulas por cilindro com comando duplo. Ele tem também um sistema de cárter seco, não tem aquela bandejinha de óleo debaixo do motor, que eu já expliquei aqui em outros vídeos também como é que funciona. E esse V8 tem o que é chamado de virabrequim plano. Sem explicações técnicas demais, pra não ficar chato, o motor V8 de virabrequim plano, ele tem um ronco mais agudo, com menos vibrações, e em alguns casos parece até um ronco de um 4 cilindros muito brabo. Já os de virabrequim cruzado, né, são como os clássicos americanos, por exemplo, que é aquele V8 que borbulha. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens, então a gente deixa isso pra um assunto, pra um outro vídeo. E aqui um fato curioso pros mais nerds, cada pistão do motor V8 do Yesco, ele tem 3 milímetros a menos do que os pistões do 3 cilindros do Gemera. Reclama de 3 bocas agora, vai! Todos falam também que o Yesco tem 1.600 cavalos, o que tá errado. O que ele tem na verdade é 1.297 cavalos rodando com gasolina, e aí com esse mapa, com esse combustível, os turbocompressores geram 1.7 bar de pressão. E já rodando com o combustível etanol E85, aí então o V8 chega aos 1.622 cavalos, aos 7.800 rpm, com um corte de giro pra deixar qualquer rondeiro feliz, nos 8.500 rpm. O que ele tem também seria 1.600 hp, só que tem uma diferençazinha na conversão de hp pra cavalos. Rodando com o E85, a pressão dos turbocompressores sobe de 1.7 pra 2.2 bar. E o torque? Bom, é uma mesa de torque dos 2.700 rpm até os 6.170, com nada menos que 153 kgfm. Assim, eu acho que deve dar pra grudar no banco quando acelera, né? Eu acho. Às vezes aqui no canal a gente começa a entrar nesses números absurdos, nesses números fora da caixa, e aí fica fácil da gente perder a noção do limite das coisas. Então, pra você que está me assistindo esse vídeo porque o seu marido, o seu namorado te forçou a ver porque ele gosta de carro mais que você, ou pra você que está aprendendo ainda sobre carros e não é tão fã assim ainda, ou especialmente também pra dona Rosane, se ela estiver me assistindo agora, eu vou explicar de um jeito que fique fácil pra qualquer um entender. Apenas um Koenigsegg Jesko tem a potência de 20 Renault's Clio 1.0. Porra! Tudo isso? Acho que assim dá pra você ter uma noção do quanto esse carro não é real. Não use os carros da Koenigsegg como parâmetro de comparação com outros. Não faça isso. Quando eu digo pra não comparar, isso vai também principalmente na questão do câmbio do Koenigsegg Jesko. Ele é o que a Koenigsegg chama de LST, a sigla em inglês pra Lightspeed Transmission, ou em português, câmbio com velocidade da luz. Eu fiz uma explicação detalhada também de como que funciona esse câmbio LST no episódio 31, e também tem um complemento da explicação no episódio 64, assista depois. Tá aqui no card aqui, ó. O motor é impressionante, não nego. Ele partiu lá do antigo Ford Modular, e hoje ele já é um motor 100% da Koenigsegg, mas eu me impressiono muito mais com o câmbio do que com o motor. Repara nesse vídeo aqui na velocidade em que esse carro troca de marcha. É pura estupidez. Beleza! Beleza! Cara, é pura maluquice Como eu falei lá no episódio 31 Eu expliquei como ele faz Para combinar 3 eixos de transmissão Com 7 embreagens Para gerar uma combinação de 9 marchas Lá tem explicação mais detalhada E mais nerdola Aqui nesse vídeo eu vou fazer um complemento Com mais uma sigla da Koenigsegg que eu aprendi Com esse câmbio LST Você pode dirigir o seu Koenigsegg IESCO De duas maneiras Você pode só dar pé fundo e deixar que as trocas de marcha Sejam automáticas Mas no modo de condução onde você controla as trocas de marcha Dá para dizer que é o modo manual desse câmbio O IESCO tem também um sistema chamado U-POD E U-P-O-D Que é a sigla para Ultimate Power On Demand Que seria a forma máxima de ter potência sob demanda Não dá para traduzir muito bem Esse U-P-O-D É uma central eletrônica só para o câmbio E com uma programação que a Koenigsegg chama até de cérebro De tão complexa O IESCO tem pedal shifts Atrás do volante Aquelas borboletinhas aqui Mas ele também tem uma alavanca A seletora de marchas no console central E aí se você estiver, por exemplo, numa velocidade de cruzeiro Você está em sétima marcha Não está nem pisando o acelerador direito Está a 120 por hora ali, tranquilão Aí ao mesmo tempo você dá pé fundo no acelerador E você dá dois toques para trás nessa alavanca Dois toques rápidos Ao fazer isso, esse sistema, o POD Ele vai fazer um cálculo de qual que é a menor marcha possível Que ele pode reduzir sem danificar o motor E de uma forma tão estupidamente rápida Que dá para chamar de instantânea É uma fração de segundo tão pequena que nem vale a pena citar É muito bizarro porque ele consegue pular de uma marcha bem alta Para uma super curta sem quebrar o motor E olha que esse câmbio é conectado diretamente no virabrequim Não tem volante do motor Se esse computador fizesse algum errinho de cálculo Seria igual aqueles vídeos de arrancada O cara não está em segunda, vai para a terceira e erra e põe a primeira Mas não, isso não acontece no Yesco Eu acho que esse carro tinha que ganhar o prêmio de câmbio do século Sinceramente Mas agora vamos sair um pouquinho do câmbio E vamos para outras curiosidades do Conegsegue Yesco Ele tem uma suspensão chamada de Triplex Que eu honestamente não entendi muito bem como é que funciona Mesmo vendo os vídeos do Christian explicando Na traseira parece que é um arranjo ali, uma mistura de push rod com duplo A Eu realmente não sei Meus amigos engenheiros vão me ajudar e vão me corrigir nos comentários aí Do que eu entendi, esse tal Triplex não é meu Esse tal Triplex é para compensar a altíssima pressão aerodinâmica Gerada pelo imenso splitter dianteiro e também por essa asa traseira gigantesca Asa que inclusive é extremamente agressiva, com aerodinâmica ativa E que é uma evolução técnica da asa lá do Conegsegue 1x1 e que também tem vídeo aqui no canal Já as rodas do Yesco são de fibra de carbono, assim como o carro inteiro basicamente Só que o mais impressionante é que essa roda dianteira, aro 20, pesa só 5.9 kg e a roda traseira de 21 polegadas pesa só 7.7 kg As rodas, assim como absolutamente cada parafuso do carro, são desenvolvidos e fabricados pela própria Conegsegue Não tem terceirização, é tudo in the house, como eles chamam As portas, que já são clássicas da marca, elas tiveram uma leve adaptação aqui Para ficar um pouquinho mais altas em relação ao chão do que o Aguera, por exemplo Que é aquele sistema lá, o Dihydro Synchro Helix, não sei o que Não vou tentar pronunciar de novo essa patente, é muito difícil E uma coisa legal que o Yesco herdou do seu irmão Reguera Que é que o carro fica todo exposto, assim, ele abre capô, porta, abre tudo Fica igual um pavão, assim, exposto E o Yesco também herdou uma coisa do seu irmão Gemera Que foi esse volante com esse sistema onde tem ali o cluster digital E ele se inclina para manter a visibilidade do motorista Não sou o maior fã de telas do mundo, mas essa aqui eu até que vou dizer que eu acho legal Apesar do Yesco ter um foco em ser um demônio no asfalto O Christian também quis que esse carro também fosse relativamente prático de se usar no dia a dia Então são várias portas USB no interior O interior também que ficou 5cm maior do que o Konegsegg Aguirre, inclusive Agora quem tem mais de 1.080 consegue dirigir esse carro em paz Temos alguns porta-trecos também atrás do banco traseiro Tem carregador por indução dentro do porta-lumas Tem até um monte de porta-copos também Imagina dar um rolê com o Christian van Konegsegg Colocar um copo de whisky ali, cowboy, no porta-copo Acender um charutão, ele pisa tudo Nossa, que sonho Isso foi bem gay Agora mais uma coisa pra gente desmentir nesse vídeo aqui Aquela chave, que você já deve ter visto esse vídeo Que tem uma chave que parece um smartphone Até onde eu investiguei, esse vídeo ficou muito famoso Mas essa chave é fake Essa daqui seria a chave de verdade Que é um sensor de presença E ele tem o mesmo formato do brasão da Konegsegg O brasão também que está ali no formato dos pedais Também achei bem legal Agora sobre o design do Konegsegg Yesco A gente já vai ver já já sobre isso Mas o foco foi totalmente na aerodinâmica Por consequência disso, penso eu Talvez seja esse o motivo de que o Konegsegg Yesco Não é o mais bonito de todos Ao menos pra mim Eu tive um certo estranhamento E fui me acostumando Conforme eu fui vendo mais fotos e vídeos dele Eu acho que falando somente de aparência Ainda eu colocaria a dianteira do Konegsegg Reguera Como mais bonita pra mim Inclusive eu vou até tentar fazer uma montagem no Photoshop Eu estou narrando antes de fazer a montagem Não sei se ficou boa Você comenta aí se ficou boa ou não Eu não sei É o Kelvin do futuro que vai fazer isso Não sei se ele vai fazer merda Mas sim, o Konegsegg Yesco é muito bonito Muito agressivo Não tem nem o que questionar Talvez eu ache o Yesco mais bonito que o Bugatti Ron também E não, eu não vou terminar esse vídeo Sem resolver uma das principais questões Que envolvem o Konegsegg Yesco Eu poderia dividir isso em dois vídeos E ganhar mais dinheiro Mas eu escolhi trazer tudo aqui num vídeo só Um vídeo mais longo dá mais trabalho E eu ganho menos Então vira membro aí pra me ajudar a pagar os boletos Mas é o seguinte Existem duas versões diferentes do Konegsegg Yesco Essa que eu mostrei até agora aqui no vídeo Foi o Yesco Attack Essa que é a versão padrão do carro E das 125 unidades planejadas Que já foram vendidas A maioria delas será do Yesco Attack E é aquela questão do mapa de injeção Com o E85 Que chega até os 1.622 cavalos Isso é um opcional do Yesco Attack Você tem que pagar mais por isso também A versão padrão é somente a gasolina Inclusive a versão padrão A gasolina foi homologada no mundo todo Isso é muito difícil pra um carro tão extremo quanto esse Mas uma coisa que todos o Yesco Attack tem em comum Tanto a versão flex Ou a versão só a gasolina É o peso seco ridiculamente pequeno São apenas 1.320 quilos Ou então 1.420 quilos com o tanque cheio Que não dá nem o peso seco de um Audi RS3 ainda Ou então 714 bilhões de quilos Se o Christian e eu entrarmos ao mesmo tempo no carro E aí o que eu dizia sobre a aerodinâmica O Yesco Attack consegue gerar até 1.400 quilos de downforce É ridículo pensar que esse formato de carroceria Gera mais downforce do que esse formato de carroceria Do McLaren Solo GT A Koenigsegg é maluca É maluca Se formos falar sobre aquela competição Da Koenigsegg com a Bugatti Então esse Yesco Attack Ele seria um carro feito pra tentar Levemente destruir assim O Bugatti Divo Que é a variante com foco em downforce do Chiron E a partir de agora nesse vídeo aqui Você está vendo o Koenigsegg Yesco Absolute Essa que é a versão que conta com Tudo aquilo que o Yesco Attack tem Porém com uma grande mudança Aqui o foco dele é ter uma carroceria Com menos downforce Assim, drasticamente menos O Attack tem 1.400 quilos de downforce Enquanto o Absolute Tem apenas 150 Praticamente toda a carroceria do carro foi redesenhada Gastaram acho que foi cerca de 9 mil horas fazendo isso Toda a aerodinâmica do carro foi refeita Pra ter um coeficiente de arrasto De apenas 0,278 O Veyron SS, por exemplo, tinha 0,29 É um coeficiente extremamente baixo Quanto mais baixo, melhor o carro corta o vento Digamos assim Explicando daquela forma bem simples E aí esclarecendo de uma vez por todas Nem o Koenigsegg Yesco Absolute Nem o Hennessey Venno F5 Nem o Rimac Neveira Nem mesmo o SSC Tuatara Nenhum deles O recorde de carro de produção homologado para as ruas Mais rápido do mundo Ainda é do Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus Ou nome grande A questão que a gente entra é a seguinte O Yesco Absolute tem só esse peso que eu falei De 1.290 quilos Ele tem só 150 quilos de downforce Ele tem um dos coeficientes aerodinâmicos mais baixos Em um carro de rua que eu já vi Talvez seja mais baixo que eu me lembre E tem lá os seus humildes 1.622 cavalos Rodando com etanol em 85 E também conta com novos pneus Michelin Feitos sob medida pra ele Somando as características E com base nas simulações em túnel de vento É teoricamente possível Que o Yesco Absolute chegue Nas 330 milhas por hora O que daria ali cerca de 528 quilômetros por hora Eu demorei pra fazer esse vídeo Porque eu pensei que a tentativa de quebra do recorde Seria feita neste ano Mas não foi, gente Tá em dezembro já Não rolou E ainda não existe data oficial Pra esse teste acontecer E não existe dado oficial De velocidade máxima do Yesco Isso não foi medido na vida real A Koenigsegg garante Que pelo menos 480 quilômetros por hora Ele vai conseguir chegar Só que além disso não ter sido comprovado Isso também não seria suficiente Pra poder bater o recorde De 490,4 quilômetros por hora Do Chiron Então tá esclarecido aqui A questão do recorde Tem lá o Ford GT Acho que é da Gas Monkey Que chegou a 500 por hora Mas ele não é um carro de produção Então o Chiron ainda é o mais rápido do mundo Mas honestamente Eu não ligo O que eu admiro É a gestão do Christian É a inventividade dele Dos seus engenheiros Eu admiro os carros da Koenigsegg Como um todo E em todas as suas inovações Que esses carros carregam Eu não me importo com esses recordes São só números Eu trago aqui porque vocês gostam Mas eu mesmo não ligo tanto Ver esse tipo de cena aqui Isso sim é o que me deixa empolgado de verdade Eu vou mostrar para vocês Um pouco divertido de condução Com o Esco pre-produção É não está completamente fechado Mas você vai ver É bastante emocionante Então aqui vamos lá Então é isso jovens É isso a Koenigsegg Yesco O recorde que eu brinquei lá no começo do vídeo Foi na verdade um tempo de volta No circuito de Gotland Ring Que é um autódromo na Suécia E que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida O recorde foi 8 segundos mais rápido Que o anterior Que era do 911 GT3 RS E não é uma volta curta O detalhe é que esse recorde foi feito Rodando naquela versão de base do Yesco Que é com gasolina Eu quero ver a Koenigsegg levando o Yesco Ataque para bater recordes Em todos os autódromos mundo afora Na versão com o E85 Aí vai ser legal Inclusive na premiação anual da FIA O presidente da organização Que eu não vou lembrar o nome dele Ele chamou o Christian para o palco Deu um prêmio Eu acho que foi de marca De marca de supercarro do ano E falou na cara do Christian Falou Eu estou te dando esse prêmio aqui Só porque você prometeu Que um dia vai competir Na categoria GT3 O cara cobrou na caruda E é aí que entramos no último tópico Desse vídeo aqui Que é uma coisa que Todo mundo me marca no Instagram Todo mundo me pergunta o tempo todo E não Eu não acredito que a Koenigsegg Tenha qualquer motivo racional Para pagar aquela taxa imbecil Da Liberty Media Uma taxa que ia consumir Acho que o patrimônio inteiro Do Christian Para poder entrar na Fórmula 1 A Koenigsegg entrar na Fórmula 1 Agora seria quase um tiro no pé Eles precisam muito mais focar Em finalizar as entregas Do programa do Yesco E do Gemera Antes de poder pensar Em ir para automobilismo E queimar dinheiro E ainda assim Quando e se forem entrar A Fórmula 1 Tá uma merda A FIA e a Liberty Media Deixaram a Fórmula 1 Chata Nesses últimos dois anos O lugar para a Koenigsegg Competir no automobilismo Hoje seria Talvez Teoricamente Na categoria LMDH Que são os hypercars De Le Mans Só que honestamente Eu acho que é o automobilismo Que precisa aprender Com a engenharia da Koenigsegg Quase tudo que eles fizeram No Yesco A FIA Chata pra caramba Política Iria proibir Então Sei lá Eu acho que a Koenigsegg Tá um patamar acima Hoje Mas já no próximo episódio No episódio 81 Eu vou falar sobre Quando a Koenigsegg De fato Tentou competir Vai ser um vídeo bem legal Já vai ser na sequência Já porque a gente vai encerrar A saga Koenigsegg Aqui no canal E se você gostou desse vídeo Já ficou ansioso Pro próximo Já se inscreve aqui Pra não perder Vire membro também Com planos de 5 reais Ou de 20 pilas Se não me engano Troca do Calvo e Calvinistas Ambos os planos Têm acesso antecipado Aos vídeos aqui do canal Um salve aqui no fim do vídeo Também pro Martinelli Que acho que é o membro Que é mais fã desse carro Também E é isso Finalmente entreguei o vídeo Do Yesco Eu tava devendo isso pra vocês Faz tempo já Não esquece de deixar um like Também pra ajudar o Calvo E é nóis Tamo junto Na voz que é o Vim Farias Até o próximo vídeo Acabou Tá narrado Tchau 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 Obrigado.